Se prepara As banhadeiras não dá pra encarar As banhadeiras não vão pro encarar Bota o figuete, a chão é o caramba É trata do amigo, busco em achar As banhadeiras não vão pro encarar Mas e se a Gigi já já tá lançando a nova mão? Vai, 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 vai Sai e vai, 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 vai Sai e vai, 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 vai Sai e vai, 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 vai Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você cagar Debaixo do meu chão não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você cagar Debaixo do meu chão não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Eu sou o corpo perfeito pra iludir Eu sou o corpo perfeito pra iludir O corpo perfeito pra ela colocar um bait O corpo perfeito pra ele Eu sou o corpo perfeito pra ele Boa, koa, ba, ba, ba Boa, cometo, quero ver, quero ver Se a � 누ápik�ai Luatobos產 Boa, ba, ba Ba, ba Soja você teu Tenta RF As Minha pegada vai fazer você ganhar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o cabulho preto pra iluminar Meu peito vai te vencer Minha pegada vai fazer você ganhar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair